Vamos fazer uma música disso? Quando o Jorge me chamou pra fazer o segundo disco, na verdade eu não acreditei, porque, pô, depois daquela merda do primeiro, eu não sei o que, pô. O Jorge aí, então, a gente se conhece há muito tempo, cara, a gente tocou junto em outras situações que a gente tocava simplesmente, shows com artistas, não sei o que, então a gente se conhece há muito tempo. Com o Gene Alexandre Weigmann, caraca, cara. Virou pop, né? Pop, eu virei pop. Aí, dado um momento na vida de Jorge Ailton, o Jorge Ailton ouviu o disco da minha banda, o Cabeça de Panda, e conversou como é que a gente tava fazendo, e aí, acho que com o Lourenço até, que é nosso parceiro também, baterista. E Lourenço falou, ah, a gente tá fazendo uma coisa assim meio, sai fazendo, sai fazendo. Aí, parece que ele gostou dessa ideia e achou que dava pra ele fazer assim também. Uh, yeah. Tchau, tchau.